Correndo! Correndo! The 5 Começando o vídeo com o celular A qualidade vai mudar Olha quem encontrei Tá gravando aqui É você com câmera, eu com câmera Eu creio que a qualidade vai mudar agora Fala galera, tá vendo? A qualidade melhorou Realmente, melhorou Mas já estamos em outro dia Não, não é possível Sempre que eu puxo a câmera Vem um trem, mas enfim A qualidade melhorou, eu tô com minha câmera de volta Mas já é outro dia Ontem a gente foi pra uma feira de Natal em Stuttgart Mas acabou que eu não consegui gravar Não tava muito empolgado E hoje estamos nós aqui A gente vai pra outra feira de Natal aqui em Essingen Vou tentar fazer as imagens pra vocês O canal tá meio parado, eu tô meio sumido E é isso, vamos lá, tô aqui na estação esperando o trem E é isso, já já mais imagens Partiu Olha aí galera Acabando de chegar aqui em Essingen E hoje eu não imaginei que ia estar tão cheio Mas tá bem cheio Já tem muita imagem aqui nos vídeos do canal Sempre tô aqui porque eu adoro essa cidade A feira de Natal tá lá Eu tô indo pra lá, só que primeiro tô mostrando isso aqui Porque meu Deus, que coisa linda Vamos lá Então galera, chegamos aqui na feira de Natal Como vocês podem ver Aqui eles tem de tudo Bastante comida, bastante bebida Bastante artesanato Agora eu acho que a gente vai tomar um vinho quente Que eles chamam de Glühwein Todo mundo toma Glühwein aqui Minha mina adora Max do Glühwein? Sim Trinkstor heute, vai? Sim Vai Ela sempre bebe Já falou até dois, alemão não tem jeito não A gente bebe, vai beber né Alemão já sabe quanto que ele vai beber Mas enfim Olha aí que lindo Bastante artesanato E aqui a cidade é bem medieval Então do outro lado ainda vai ter uma parte da feira de Natal Que é medieval No estilo bem antigo também You know Dasher And Dancer And Prancer And Vixen Comet And Cupid And Donner And Blitzen But do you recall The most famous reindeer of all Just Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never left poor Rudolph Joining any reindeer games In one foggy crisp So guys Demos uma parada aqui Para comer Ela pegou aqui um langoche Langoche Langoche? Langoche? Langoche Eu já comi isso já É até legalzinho Mas não é tão bom não O chão está rolando lá Aqui tem um foguinho Clim é meio medieval Vamos lá, vamos comer isso aqui Ok, ok, ok Olha lá galera A roda gigante Era como era na época Tá vendo o cara lá puxando Sem motor Como na época medieval Aqui também ó Tem um cara girando ali uma Tem um cara ali dentro girando uma alavanca ó Fiz um fulal em xuxa Fiz um fulal em xuxa Manualmente e artesanalmente Olha Estilo mais de avalzão Muito show de bola Mais ternas Não tem um... Tudo pronto É Tomi na fria de Natal Fazendo um frio Eu tô tomando o que? Cerveja Meu Deus, ai Tinha raiz Uma vinho quente Eu não consigo não, vou ficar bebendo isso Me deixa enjoado depois, porque eu não consigo beber pouco Eu bebo muito, então eu vou ficar na cervejinha mesmo E meu bar tava fechado Esperar abrir, né? Ela fica sem graça, velho Eu não consigo, não consigo Não é natural, eu chego pra minha mãe, boto a câmera Minha mãe já tem alguma coisa pra falar Agora é, eu sei alemã, não sai naturalmente Não sai naturalmente Alô Alô Alô, por que você quer dizer? Alô, brasileiro Olá, brasileiro Olha aí, eu fui falar mal de alemã e o alemão falou na câmera Fui falar mal de alemã e o alemão falou na câmera E a minha? Crim, crim Eu acho que é só a minha mesmo, na moral Voltei, voltei, continuei aqui com a minha cervejinha Minha mina ficou retalha com a minha cara aqui, mas ficou quase me agrediu Por que ela não fala no vídeo, por que eu não faço perguntas? Por exemplo, porque eu gosto de ser natural E aí, eu acho que eu acho que é uma ideia de Glühwein Mir schmeckt der Glühwein gut E aí, tá vendo? Quando não é natural, fala ainda, fala errado Wie schmeckt dir, der Glühwein? Der Glühwein schmeckt mir sehr gut Tá vendo? Esse negócio de ficar, negócio natural Posso ficar arrumando aí, ó Pergunte isso, pergunte aquilo Eu ainda falei errado alemão Smek dir, ja, ja, ja Smek dir? Ja, ja, ja Ok, isso é gut Wie gefällt dir der Weinhardt Market? Sehr gut Super natural Wie gefällt dir der Weinhardt Market? Velha, eu sou baiano, eu falo Weinhardt Market É porque o E sai mais forte, mas quer dizer a mesma coisa Ela fala, não, não é Weinhardt Market É Weinhardt Market Ah, nossa Super diferente Eu tô falando sé Weinhardt Market Respeto, não sou nem B1 de alemão ainda Der Weinhardt Market gefällt mir sehr, sehr gut Der Esslinger Weinhardt Market ist der schönste Tá vendo? Com alemão super natural Tem que ser uns perguntas bem direto Seja esses potes mais beijos possíveis Tá gostando? Tô Tá gostando? Tô Gostou da bebida? Gostei Pronto, acabou Cadê a naturalidade? Enfim Vamos atrás do meu bar aqui Porque tá rolando essa cervejinha pequenininha aqui não Tchau Tchau Então é isso, galera, olha A gente acabou indo pro bar e eu não gravei nada Acho que eu fiz uma imagem com o celular Pra você ver que a qualidade tá diferente Tô gravando com o celular Olha a cara da sujeira Ela bebeu um pouquinho a mais Ih A amiga dela veio, também tava com a gente A gente tomou umas cervejas e agora tá indo embora Por quê? A feira de Natal terminou muito cedo Oito e meia acaba No Brasil oito e meia tá começando Tá começando, mas enfim A gente foi pro bar, tomou umas cervejas, conversou Agora a gente tá indo pra casa A gente vai pegar o trem e vai pra casa Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo Talvez fique curto Eu acho que vai ficar muito curto Mas eu vou postar Eu não vou juntar com nada Eu não vou esperar Porque esse canal tá muito parado Me desculpa, galera Eu tô tentando E breve tem novidades Boas novidades Muitas novidades Se inscreve aí Curte, comenta Se inscreve Se inscreve Se inscreve No canal No canal Se inscreve no canal Comenta aí, galera Poxa, a gente tá na Alemanha aqui Tá se esforçando Tamo junto, é nóis Falou Tchau